A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não deixe que eu faça o plano de um jeito que vai ser bom de fato. Uau! O fim está próximo. E quando eu acabar, a verdade da humanidade ainda existirá. É perfeito equilíbrio. Como tudo deve ficar. Espero que se lembrem de você. A propósito, eu sou o Peter. Doutor Estranho. Ah, nem pra usar o nome de herói. Então eu sou o Homem-Aranha.